A BOC News TV recebe com muita alegria um dos ídolos do Santos Futebol Clube, uma das maiores referências do esporte, do futebol nos últimos anos. Acho que se a gente se referir a ele como Leonardo Lourenço Bastos, algumas pessoas vão conhecê-lo. Vamos falar do Léo, o guerreiro da vila, acho que todo mundo conhece. Léo, muito obrigado pela visita aqui à BOC News TV. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar bastante. Vamos bater um papo bem legal para você que nos acompanha, torcedor santista e aquele que gosta de futebol, que é ídolo, Léo, que passou pela Seleção Brasileira, tem título da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira, um dos maiores laterais esquerdos da história recente do futebol. 455 jogos com a camisa do Santos, é o décimo maior jogador a vestir a camisa do Peixe, está imortalizado na história, recebeu já diversas homenagens. Mas o Léo, a gente fica até triste, né? O Léo que anunciou a aposentadoria em abril desse ano, no final de abril desse ano, e o último jogo dele com a camisa do Santos foi um 0x0 contra o Misto lá em Cuiabá. Léo, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Você é o ídolo da torcida santista e não teve ainda um jogo de despedida. O que aconteceu aí nesse meio tempo que a torcida não pôde se despedir oficialmente de você agradecer por tudo que você fez pelo clube e pelo futebol? Você tocou num assunto que muita gente nas ruas aí me perguntam. Eu sou um ídolo da torcida, eu não sou um ídolo da atual gestão. Então, pra eles eu não sou, mas o que me move, o que me deixa feliz é o torcedor, é o carinho do torcedor. Essas pessoas que lá estão vão passar e a gente leva a carreira maravilhosa, o amor pelo Santos, a entrega pelo clube. É isso que a gente leva, é isso que move a gente. Essas pessoas, a gente espera que possam sair o mais rápido possível, né? É o que eu espero pro bem do clube, que eu amo e que eu me dediquei tanto tempo. Com certeza. E você acredita que saindo essa atual gestão, né? Nós tivemos eleições recentemente no Santos, saindo essa gestão, será que é possível fazer um jogo de despedida, você ser recebido na vila, ser abraçado pelo torcedor que tanto gosta de você? Não sei, não sei. Se isso por acaso aparecer algum convite, eu vou ter o maior prazer. Com essas pessoas eu não tenho a mínima vontade, porque não são pessoas capacitadas para estar onde estão hoje. Será que se essa atual diretoria, essa gestão que estava até recentemente nas eleições do Santos, será que se esse pessoal não estivesse aí, são hipóteses, é difícil a gente falar, né? Será que você poderia ainda estar jogando, ter feito, ainda ter encerrado sua carreira no final desse campeonato brasileiro? Poderia, certamente, certamente. Quando as pessoas, pessoas que entendem de futebol, têm uma visão mais ampla, mais detalhada do que é o futebol, eu estaria. Mas Deus sabe o que faz, aconteceu, eu não me arrependo, eu poderia estar em atividade em outro clube. A minha escolha, quando eu saí da reunião, foi parar, porque eu não me via vestindo a camisa de outro clube. Eu sou um jogador que vesti a camisa de poucos clubes, mas naqueles que eu me propus a atuar, eu sempre dei o meu melhor. E pelo amor ao Santos, eu não me viria vindo aqui na Vila jogar contra o Santos. Para mim, não dá. Você vê hoje, o Léo, que você está vendo o vídeo aqui, está acompanhando, o Léo está com o físico de jogador, está se cuidando ainda, né, Léo? Eu me cuido, treino para caramba, me dedico bastante. Vamos ver, quem sabe aí eu tenho a oportunidade ainda de dar um tchau para o torcedor que eu não tive condição de fazer esse ano. Com certeza o torcedor Santista vai esperar muito por esse momento. Léo, vamos falar um pouquinho da sua história também, para a gente não ficar falando só dessa marca negativa. Você é uma das grandes referências do Santos, os números que eu falei há pouco traduzem por si só. O seu maior momento nessas duas passagens pelo Santos foi realmente o Campeonato Brasileiro de 2002? Eu acredito que sim. É o ressurgimento do clube, né? Entendeu? A torcida engasgada com muito tempo sem ganhar um título de expressão, ver um time montado para não cair, um time de garotos e, de repente, fazer o que fez. O torcedor do Santos se transbordou de alegria, né? De ver tirar São Paulo, tirar o Corinthians, com grandes jogadores, com... renomados no Brasil e no mundo inteiro, com grandes investimentos. E o Santos com investimento baixíssimo chegar ao título brasileiro e jogando um futebol que encantou todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Até o torcedor lembra bastante, né? Aquela sua frase logo no final. Depois que você marcou aquele terceiro gol, que decretou, confirmou mesmo o título brasileiro para o Santos naquele ano, aqueles 3x2 sobre o Corinthians. Qual é a frase mesmo que você falou, Léo? Eu tinha vontade de morrer. Vontade de chorar e morrer. Só isso. Vontade de cair aqui e chorar. Mas é, não tinha como, né, cara? Você vê o Morumbi dividido. O torcedor do Santos, eles não sabiam se comemoravam ou se choravam. Então, não tem prazer maior do que para um atleta você ver as pessoas lá em cima chorando de emoção, sabendo que tiram um peso das costas do tamanho do mundo e poder sair na rua gritando é campeão, com méritos. Não foi um campeão à toa. Foi um campeão por mérito. Sim, e já há 12 anos já desse título, né? É que passa rápido. Passa, passa. 12 anos já. Léo, você é conhecido no meio do futebol pelas suas opiniões fortes, pelas suas opiniões firmes, sempre deu opiniões, não deixou de se posicionar, sempre que perguntado. Isso hoje em dia está considerado uma virtude no meio do futebol que todo mundo sempre gosta de dar aquela resposta. Por alguns. Isso aí pela ter gente. Por alguns, né? É justamente isso que eu quero te perguntar. Você chegou a se arrepender já alguma vez e dar alguma opinião desse seu jeito de opinar, de participar, de se posicionar. Isso acabou te prejudicando já de alguma forma? É porque hoje existe uma tendência muito grande, né? Você não pode falar certas coisas hoje que um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. Então, você não é o dono da verdade, né? Mas é... O mundo do futebol é assim, entendeu? Hoje não tem mais. Hoje você vai fazer uma coletiva, você já sabe até o que você vai escutar. É mais do mesmo. É, já tem o texto pronto. Você já sabe o que você vai escutar. Antes não. Antes era irreverência, né? Falta aí um pouco disso no futebol hoje em dia, né? Falta porque ficou tudo muito mecânico, né? O discurso pronto. O mídia treino acabou com vocês, né? Exatamente. É uma reclamação de muitos jornalistas, é verdade. Já entrando nessa fase das polêmicas, né? Na teoria. Muitos torcedores lembram até hoje, né? No gramado do Pacaembu, depois da conquista da Libertadores em 2011, um momento histórico para o Santos e para o futebol brasileiro. Você ali na festa, na animação da festa, acabou dando aquela declaração sobre o Barcelona, né? Que todo mundo lembra. Também o Santos acabou, aquele fatídico dezembro também, sendo goleado. Era o melhor time do mundo, que era treinado pelo Guardiola, comandado pelo Messi em campo. Dessa declaração, você se repende, você manteria? Não, não. Porque eu falo isso, e já repitei. Eu vi. Eu tive o privilégio de jogar contra o melhor Barcelona de todos os tempos. Eu tive esse privilégio. E quando eu falei, que eu queria ver se era isso mesmo. E eu vi. Era isso mesmo. Era muito mais do que eu me imaginava. Mas eu estava lá e vi. E quem fica falando de mim aí, você foi lá ver? Você pode contar? Eu posso contar essa história, sendo negativa ou positiva. Algumas pessoas que me questionam tanto não podem contar nada. Exatamente. Eu posso falar. Era isso tudo e mais um pouco. É. Entendeu? Agora, quem me questiona não pode contar nada. Está vendo? Fica um recado aí para você que até hoje ainda fala dessa declaração. Léo, recentemente também, numa entrevista que você viu para a Santos TV, a TV do Santos Futebol Clube, você disse que não conseguia ver jogos do Santos. Isso te dava um nervoso, que você colocava um fone de ouvido para não ouvir nem o teu vizinho do prédio e gritar gol ou xingar algum jogador. Ainda hoje, já desde abril, você não atua mais como profissional. Ainda hoje, você continua com essa postura de não conseguir ver jogos do Santos? Às vezes eu consigo, às vezes eu fico ligando para o Valmir Lopes, enchendo o saco dele para ele me falar o que está acontecendo. Sério? Eu tenho picos. Eu tenho picos. Agora, por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil, que foi a última grande decisão que o Santos atuou, Santos e Cruzeiro. Conseguiu ver? Santos e Cruzeiro? Uma raríssima parte. Sério? Não consigo. Eu fico nervoso, começo a transpirar. Se tomo um gol, eu jogo. O que estiver na minha mão, eu jogo na parede. Não dá. O último foi um fone no Paulista, no jogo na Vila. O Stefano Yuri fez o gol, joguei o fone na parede. E eu ainda estava lá. Imagina agora. É verdade. É verdade. Aliás, eu dou um abraço para o Valmir Lopes, nosso amigo, nosso colega. Sempre muito solista e muito gentil conosco. Um abraço para você, Valmir, para você que também acompanha esse vídeo aí. Léo, falando do time desse ano, você que esteve no começo, até abril, você esteve junto com esse elenco. O que faltou para o Santos conseguir engrenar? Foi vice-campeão paulista, acabou caindo aí nas semifinais diante do Cruzeiro, que é tido a melhor equipe do Brasil. Fez um campeonato brasileiro muito mediano. O que você acha que faltou para essa equipe conseguir um resultado melhor? Eu não digo que faltou, acho que o maior erro foi a saída do Osvaldo. O Osvaldo tinha o time na mão, tinha o grupo totalmente feliz com o trabalho dele e do nada foi praticamente como eu, convidado a se retirar. Entendeu? Ele foi mandado embora uma terça-feira, se não me engano, e quarta-feira já tinha um treinador para estar no CT treinando. Estranho, né? Acredito eu que isso foi um fator preponderante para esse desequilíbrio tanto. Tamanho, né, que foi. Quando você perde um treinador de confiança e vir um outro que você não sabe o perfil que não é tão conhecido, com o peso que o Santos Futebol Clube tem, é difícil. Exatamente. Exatamente. O Enderson Moreira, realmente, como o Leão falou, o Oswaldo saiu, um dia depois o Enderson já estava assumindo o Santos. Foi algo de muito questionamento, de muita polêmica também por parte da imprensa. Léo, também falando desse elenco, você jogava lá, o Mena estava lá, o Mena que é lateral titular da seleção chilena, e hoje o Caju conseguiu assumir a titularidade. É um menino que eu acredito que você tem contato, teve contato com ele, e foi convocado recentemente para a seleção de base, a seleção brasileira sub-20. Não sei se você teve muito contato com o Caju, você viu o Caju, vendo o Caju jogar, você treinou com ele? Treinei com ele algumas vezes, tem um potencial enorme, é muito novo, a Pucelha tem que ter um pouco mais de paciência, mesmo porque tem que ter paciência também com o Mena, que é um baita jogador, não está no momento bom, entendeu? Eu sei, particularidades dele, do que ele está vivendo esse ano, esse ano não está sendo um ano bom para ele, particularmente falando. então tem que ter paciência com os dois, porque todos os dois têm muita qualidade. Então, o Caju é um promissor, a gente pode esperar bastante com o Caju. Promissor, muito bom. Léo, também, depois que você anunciou a aposentadoria em abril, te acompanho, você está estudando, voltou a estudar, se interessando, o que você está estudando, o que você pode adiantar? Gestão, marketing, me aprofundando daquilo que eu já dava palpite lá, sem saber, é mais com a experiência, sabe? Mas você tem que ter, a teoria é fundamental, é muita coisa que eu não tinha nem noção e hoje eu já estou tendo. Isso já é importante, você imagina, às vezes assumir algum cargo futuramente com os anos, não sei, não sei, não sei, não sei, nem me preocupo com isso não, porque é um mundo muito complicado, lidar com pessoas, lidar com vaidade, é bem difícil. Mas a gente pode esperar, por exemplo, um Léo como manager de alguma outra equipe, como comentarista, como treinador? Como tudo, como tudo, eu estou aberto a tudo, entendeu? Como abrir uma empresa de gestão, encaminhar atletas, eu estou aberto a tudo, só que eu preciso estudar primeiro para me aprofundar naquilo que eu quero. A experiência já tem, com certeza, o Léo. Você também tem compartilhado algumas fotos, com os seus seguidores nas redes sociais, o seu filho, já ali com a camisa do Santos, batendo uma bola, a gente pode até ver algumas imagens, o seu moleque já está batendo bola, já pode ser um lateral esquerdo, está preocupado? Eu estou preocupado. Por quê? Porque eu sei o que eu passei, cara, e a gente quer o melhor para o nosso filho. Então, eu não sei se o mundo do futebol hoje é o melhor para ele. Porque eu passei muito perrengue, muito apuro no futebol. eu cheguei. Mas, e terminou do jeito que terminou. Eu não vou ter sangue para de repente ver meu filho passar por isso. Entendeu? Eu não quero que ele se decepcione e no futebol é muito mais decepção. Se ele te perguntasse, então, pai, quero ser... Eu vou apoiá-lo. Você vai apoiá-lo? Atrás esquerdo, não. Atacante? Mas do meio para frente, meu filho. É um negócio de lateral, não ficar correndo, fazendo cobertura dos outros, ainda mais que você arruma um Neymar desse na vida que pisa na bola, você passa, ele não toca da risada. É complicado, cara. É complicado. Do meio para frente. É verdade. Falando do Neymar, o Neymar está no Barcelona, evoluindo bastante no Barcelona. Um monstro. Você tem acompanhado. Você acha que ele pode, já, nos próximos anos, ser um dos melhores jogadores do mundo? Pode ter certeza disso. Está muito preparado, muito focado. É forte. Existem jogadores fora de série. E o Santos tem isso, de construir jogadores fora de série. Esse menino é fora de série. É verdade. É verdade. É um grande jogador. Também, já para terminar, já agradecendo ao Léo, que pela visita, Léo, você também fazendo um livro, fez um livro, chamado Léo, A História Recente do Santos, contada a partir de seu maior camisa 3. Como é que surgiu a ideia desse livro? Você é um jogador que tem várias histórias. Como é que surgiu a ideia desse livro? A gente já pode comprar esse livro? Quando vai poder comprar? Não, é o pessoal do Lance, que me procurou para fazer uns trabalhos. E a coisa foi fluindo, sabendo de bastidores, histórias. Eu fui contando um pouquinho do que as pessoas não têm a mínima noção do que se passa. Então vai ser uma coisa muito bacana. Tem muita polêmica também, que faz parte da minha vida. Agora não mais. Agora já colocaram uma pergunta de Léo Paz e Amor. Então, é muito mais centrado, mas é um livro muito bacana, cara. Já tem previsão de ser educado? Acredito que não, né? Porque isso está por conta do Lance, né? Então, é tudo com eles, né? Em breve nós teremos novidades sobre esse material, com certeza. Léo, a gente quer te agradecer aqui ao pessoal da Boc News TV, esse especial de final de ano que nós estamos produzindo para você que nos acompanha, nos acompanhou durante todo esse ano de 2014. Então, agradecer a sua visita, Léo. As portas sempre estarão abertas para você para fazer novidades, falar de assuntos polêmicos ou não polêmicos. Não precisa só vir falar de polêmica. Não tem problema, lógico. Pode vir falar de notícia boa aqui e com certeza compartilhar toda a sua experiência. Léo, muito obrigado. Que 2015 seja um ano maravilhoso para você e para a sua família também. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Um abraço a todos. Boas festas. Que corra o melhor para o Santos sempre. Com certeza. Nós conversamos com Leonardo Lourenço Bastos, famoso Léo, conhecido como o Guerreiro da Vila. Fez 455 jogos pelo Santos. O décimo maior jogador a vestir a camisa do Santos em número de jogos. O Léo, que é um dos grandes jogadores, um dos grandes laterais esquerdos do futebol brasileiro. Mais uma vez, obrigado, Léo. Obrigado a você que nos acompanhou. E não perca. Acompanhe mais informações sobre o esporte, sobre a Baixada Santista. o Brasil e o mundo. Acesse bocnews.com.